Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de hoje no Mundo Militar, um canal exclusivamente dedicado a discussão de temas militares atuais. Neste vídeo falaremos sobre o WAD, o painel panorâmico de alta resolução desenvolvido pelos brasileiros da AEL para os novos caças Gripen-NG. A MWF tem uma ferramenta online que permite montar painéis e cases customizados para produtos e projetos eletrônicos, em um formato altamente versátil, em diversas cores, com compra online e rápida entrega. Experimente as incríveis possibilidades, os links para o Instagram e ferramentas de projeto de cases e painéis estão aqui na descrição. Uma das maiores dificuldades na aviação de caça moderna é transmitir para o piloto, de forma clara, concisa e objetiva, todas as informações captadas pelos sensores da aeronave. Um caça moderno vem equipado com um conjunto muito grande de equipamentos dedicados a ver o ambiente à volta, e isso vai desde as condições atmosféricas até a monitorização do lançamento de mísseis. Essas toneladas de informações precisam ser compiladas pelos computadores de bordo e, no final, precisam ser apresentadas ao piloto de uma forma amigável e de fácil leitura. Um piloto de caça, além de estar, obviamente, preocupado em pilotar bem o seu avião, está preocupado com potenciais inimigos à sua volta, e um piloto como esse, por mais experiente e bem treinado que seja, precisa receber avisos e alertas da forma mais direta possível. Antigamente, em caso de emergência, o máximo que um piloto recebia era um alarme, seguido por uma luz vermelha piscando no painel de instrumentos, o que obrigava a checar uma série de mostradores para conhecer a 100% a natureza da emergência. Mas hoje, na era dos supercomputadores, os alertas podem ser encapsulados em mensagens verbais e visuais, mas na mesma precisam ser mostradas ao piloto, e é aí que entram as telas multifunção, que como o próprio nome indica, também servem para o piloto dar ordens ao computador da aeronave. Normalmente, os caças modernos contam com um conjunto de telas, cada uma dedicada a um tipo de informação, como por exemplo, no FA-18 Super Hornet, que na sua versão atual, possui um conjunto de cinco telas, dedicadas ao controle das armas, do alvo, o mapa digital, informações de combustível e de alertas. Basicamente, todas as informações que antes estavam espalhadas em mostradores analógicos, são agora exibidas em telas coloridas muito mais amigáveis. No caso do Gripen-E, que está sendo produzido pela SAB, mais conhecido no Brasil como o Gripen-NG, a forma escolhida para se exibir informações ao piloto evoluiu ainda mais através do WAD, sigla em inglês para Display de Área Ampla, desenvolvido pelos brasileiros da AEL Sistemas. Trata-se de uma empresa sediada em Porto Alegre, com 35 anos de experiência no desenvolvimento de sistemas eletrônicos avançados. Inicialmente, o objetivo da AEL era o de desenvolver o WAD, o Head-Up Display e o Helmet Mountain Display, apenas para a versão brasileira do Gripen-NG. No entanto, após os suecos terem recebido e testado alguns protótipos, consideraram o equipamento tão bom e avançado, que decidiram também adotar esses sistemas, o que significa que os Gripen-NG da Suécia também virão equipados com esse equipamento brasileiro. O WAD é uma tela panorâmica de alta definição de 19 por 8 polegadas, que pode exibir uma imagem contínua em toda sua extensão, ou ser dividida em subtelas de dimensões variáveis, que podem ser controladas pelo piloto ou pelo computador de bordo. Por exemplo, numa situação de voo normal de cruzeiro em espaço aéreo controlado, o WAD pode exibir apenas um grande mapa. Mas caso os sensores detectem alguma possível ameaça, a configuração da tela pode mudar automaticamente, exibindo informações táticas importantes. É o primeiro caso de transferência inversa de tecnologia, representando um impulso muito importante para a AEL, o que prova que aquilo que está acontecendo no programa de desenvolvimento do Gripen-NG é uma autêntica parceria entre o Brasil e a Suécia. O caça que a nossa FAB irá receber ainda esse ano, dedicado a tarefa de treinamento e integração dos sistemas, já virá com o WAD, que foi recentemente montado na aeronave, de acordo com um vídeo divulgado pela própria SAB. O WAD é mais uma prova de que a indústria brasileira de defesa pode voltar a crescer, produzindo equipamentos de elevada tecnologia. Se você gosta do conteúdo e quer apoiar diretamente esse projeto, torne-se membro e tenha também acesso a lives e ao grupo exclusivo do WhatsApp do canal. Para entrar, se inscrever, basta clicar no botão Seja Membro. Música Música A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL